Evangelho 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 É de leje lodô, é manja-ô, a conta pele-bê, e a ouro-mi-ô. É de gêne, não é modô, é manja-ô, a conta pele-bê, e a ouro-mi-ô. É de leje lodô, é manja-ô, a conta pele-bê, e a ouro-mi-ô. É de gêne, não é modô, é manja-ô, a conta pele-bê, e a ouro-mi-ô. É de gêne, não é modô, é manja-ô, a conta pele-bê, e a ouro-mi-ô. É de gêne, não é modô, é manja-ô, a conta pele-bê, e a ouro-mi-ô. 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 E a ouro-mi-ô.